E vamos ver agora a nossa querida Cristina Serra falando sobre os atentados lá em Brasília, atentado à bomba em Brasília. Vamos ver juntos a Cris lá no DCM, meus queridos. Eu te mandei aqui no privado do candidato a vereador lá, que é dono do carro que explodiu. O tal do tio França do PL. Posso colocar? Podemos colocar? Olha só, ele é o dono do carro, está confirmado para não botar o rosto de alguém que não tem nada a ver com nada. Isso, está dado pelo Metrópolis, está dado pelo Metrópolis. Inclusive, o que eu estou compartilhando aqui é o Metrópolis. Isso. Candidato a vereador antecipou o explodão do STF. O jogo acaba dia 16. Francisco Wanderlei Luiz é o dono do carro que explodiu na Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira. E está aqui a imagem. Tio França. Tio França 22, tudo 2 aí. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Essa é a informação da... Inclusive, ele parece o Alexandre de Moraes. Uma piadinha. O cara é tão louco. O cara é tão louco que mimetizou o Alexandre de Moraes. Que doideira. É jovem, não é, gente? Não parece que é careca, mas é jovem. Parece, parece, parece. É um patriotário, isso a gente já sabe, não é? É um patriotário, é um extremista de Santa Catarina, é do PL, está aí bandeira do Brasil, enfim. É o perfil. Não nos surpreende. É, mas essa frase aí... Eu tenho uma imagem... Não, essa frase... Obrigado, Ana Sílvia. Falta 20, gente. Dia 16 é sábado, né? Exato. Eu tenho a matéria do Metrópolis, eu vou ler a matéria. Tudo bem, Leandro? Posso ler aqui? Pode, por favor. Ah, legal. Candidato a vereador do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Rio do Sul, Santa Catarina, pelo Partido Liberal em 2020, o chaveiro Francisco Wanderlei Luiz antecipou nas redes sociais um ataque a bombas na sede do Supremo Tribunal Federal Estef em Brasília. Abre aspas. Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda. Estou aqui as aspas, né? William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, vocês são quatro velhos cebosos nojentos. Fecha aspas. Escreveu ele, tem imagem publicada no Facebook. Abre aspas de novo. Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósitos de materiais, etc. Início, 17 horas e 48 minutos do dia 13 do 11 de 2024. O jogo acaba dia 16 do 11 de 2024. Boa sorte, fecha aspas, prosseguiu. Aí, segue aqui o texto, mas tem uma imagem de WhatsApp que eu já vou mostrar para vocês. Conhecido como Tio França, Francisco é o dono do carro carregado de fogos de artifício que explodiu no estacionamento do anexo 4. Obrigado, Ana Silva. Que gostoso ver isso. Na noite desta quarta-feira, dia 13 do 11. Uma morte foi com o corpo de bombeiros. Ainda não se sabe se ele é a vítima da explosão. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, foram ouvidas fortes explosões em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes, na esplanada dos... Obrigado, Janice, querida. ...como está aqui, no frente de WhatsApp, que é, na verdade, a imagem, publicada no Facebook do tal do Tio França, minutos antes do atentado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu computador, eu não sei o que aconteceu, ele está lento, está uma loucura aqui, mas eu estou chegando nas coisas aqui. Pronto, cheguei. Então, ó, essa aqui é a imagem... Vou colocar de novo. Mais uma vez, todas essas informações são do Metrópolis. Imagem publicada no Facebook do Tio França, minutos antes do atentado. Essa é a imagem que ele publicou no Face. Então, ele deu um print no WhatsApp e publicou no Face. E está aqui o que eu li para vocês. Está aqui, ó, Tio França, Tio França, mensagem para ele mesmo aqui, bombas e o texto que eu acabei de ler. Vamos jogar para o Federal? Então, aqui. Isso aqui é o print que ele colocou no Facebook. Imagem que a gente está trazendo para vocês aqui. Obrigada, Vinícius, querida. ...para o site Metrópolis. É isso que temos dessa matéria, Leandro. O meu computador está um pouco lento. A gente está com um delay. Hoje está uma loucura a nossa tecnologia. Uma noite memorável. Uma noite memorável. Eu estou com o delay. Deixa eu falar uma coisa. Eu me interrompo e fico esperando. É que nem a noite do sol demora oito minutos para chegar na Terra. Então, gente, você vê que as informações estão se empileirando. O governador do Distrito Federal, Ivanês Rocha, já se apressou a dizer que foi um ato suicida. Quer dizer, ele que foi afastado do governo do DF por causa do 8 de janeiro, que é o chefe da polícia militar que deu guarrida para os terroristas de 8 de janeiro, envolvido até os olhos nessa lama, infelizmente, voltou para o cargo. A primeira coisa que ele faz, você tem inquérito policial, investigação, nada. Se inscreve no canal, viu, Lenice? E foi o suicídio. E tratava-se de um suicida. Cara, é demais, né? Quer dizer, essas pessoas, mas isso que eu estou falando, elas estão se sentindo absolutamente impunes. E Ivanês Rocha é resultado dessa impunidade, voltou para o governo, se articulou como se nada tivesse acontecido no 8 de janeiro. E agora está aí. Então, é isso. É o Bolsonaro dando entrevista, escrevendo um artigo na Folha. esse movimento por anistia. Os militares mandando dizer para o Lula que não querem participar do processo de corte de gastos. E o Haddad hoje está dizendo assim, está implorando que eles participem, está pedindo permissão para servidores de terceiro escalão, no caso de qualquer general, presidente da República, ministério da Defesa, Fundo Armada, terceiro escalão. Estão pedindo, implorando para eles, mente no corte de gastos e acabou. Tem que investigar, tem que botar esses militares que participaram na cadeia, senão eles ficam se retroalimentando. Aí vai aparecendo esses fanáticos que uma hora vão cometer uma tragédia. Um tentou explodir um avião de aquelosina de aviação em Brasília. E amatou um monte de gente. Em 22 de dezembro, antes do 8 de janeiro, eles detonaram a cidade. Explodiram o ônibus, tocaram fogo, não aconteceu nada. Invadiram a polícia federal. E não levaram um tiro. Não foram nem incomodados. O corte era... Eu achei que a Cris ia falar, mas o corte foi mais o Leandro falando. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambar, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata. É o endereço do Pix. Folhademocrata.gmail.com Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês, que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube. Vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80,00 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5,00 que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros e minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruzam informações e que tratam você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente! Cuidem, cuidem dos seus. Até mais! Tchau, tchau!